falando ainda da atuação da guarda candidato, como é que tem até uma pergunta de ouvinte, o Jefferson da Taquara tem muita gente desempregada, como é que o senhor pretende lidar com o comércio informal eu vi no seu programa de governo tem um item propondo regular o acesso dos ambulantes nos transportes então qual deve ser a sua política em relação ao comércio informal e como é que vai ser a atuação da guarda nesses casos Carolina, o que eu mais escuto dos guardas e dos ambulantes, é muito curioso isso eu escuto a mesma coisa dos dois o guarda municipal fala, eu não quero ser um profissional da repressão ao camelô, eu sei que ele está trabalhando, eu sei que ele está buscando emprego, eu não quero ter como função social reprimir uma pessoa que é trabalhador que é honesto, que está ali, isso eu escuto muito dos guardas municipais que são pais de famílias, que são pessoas que têm sensibilidade que não são máquinas reprodutoras de ódio e de violência eles não querem isso para eles e ao mesmo tempo os ambulantes, porque que cresce o número de ambulantes porque cresce o desemprego porque você tem um problema sério hoje de desemprego e é grave porque a prefeitura finge que não é com ela o fim dos jogos olímpicos gerou um desemprego em massa na construção civil que a gente tem no nosso programa, poderia ser compensado de alguma maneira com obra de saneamento básico, que a grande demanda hoje a cada um real investido em saneamento básico são quatro reais que você economiza na saúde pública então a gente poderia ter grandes obras de saneamento que gerassem empregos e que gerassem um resultado concreto hoje, principalmente para a zona oeste do Rio de Janeiro, agora a guarda tem que ser capacitada, tem que ser aproximada desse morador e o comércio ambulante e os chamados camelôs eles tem que ter planejamento e autorização planejamento por bairro, é o que eles mais querem serem regularizados e planejados para que não inviabilizem o comércio chamado de formal das lojas para que eles tenham lugares onde a venda seja boa a sociedade queira ter o acesso e que isso não possa gerar um conflito com a guarda municipal falta planejamento, a gente não tem sequer uma secretaria de planejamento nessa estrutura do Rio de Janeiro, porque quem planeja é quem ganha dinheiro com a cidade é importante ouvir os lados aliás, é importante a prefeitura ouvir a prefeitura é muito autoritária se construiu um ranço autoritário da prefeitura é isso, vai entregar uma chave de um apartamento na Babilônia e insulta uma mulher que parece um senhor de engenho entrando numa senzala porque tem um olhar autoritário sobre as pessoas mais pobres tem um olhar autoritário sobre essa população não tem o hábito de ouvir não tem o hábito de entender que a cidade se faz através da escuta não tem o hábito de ouvir a primeira SSD